No baile ronca mais o foguete, uma nova com bumbum pro ar Se tu quer bafurar o bico verde, não vem conta minha brisa do chá Nós gosta daquele que dá sede, bucha que faz olho vermelhar Nós que faz piranha tomar leite, enquanto o Amarok voa Ano bom cobre a lata do preto, diversificando o guarda-roupa Onde só tinha o homem no pleiro, hoje tem jacaré na lagoa O disfarce no coco é o segredo, bigode faz puta dar um O medalhão vem esse no peito, no corpo lacrado onde tá tudo Desprezo que eu sou favela, hoje eu tô na fase boa Só com que foguete, na boa mato à toa Pelo time da Cinderela, quem não quis hoje nós zoa Quer pular com o bonde, se fuder o cachorra Desprezo que eu sou favela, hoje eu tô na fase boa Só com que foguete, na boa mato à toa Pelo time da Cinderela, quem não quis hoje nós zoa Quer pular com o bonde, se fuder o cachorra Quer pular com o bonde, se fuder o cachorra Tá um jogo muito top, galera, vou falar pra vocês, tá um jogo muito top E eu vou deixar o link do canal do desenvolvedor do jogo aí, que é o Souza Gamer Aí na descrição Então passa lá, se inscreva no canal, dá dicas pra ele colocar no jogo Pra ver se fica melhor e tal, mas o jogo já tá muito top mesmo Por incrível que pareça, ele tá baixado pela Play Store No final do vídeo eu vou mostrar pra vocês que ele tá sendo baixado pela Play Store É um jogo muito top, então vamos jogar aqui Então de primeira aqui nós temos a XT660 Que dê penada, né, sem retrovisor, sem a placa lá atrás Porque nós é doidão mesmo Tem a XJ6 do Renato Garcia, né, que não podia faltar Também temos aqui a CB300, né Então vamos jogar aqui com a XT Então galera, peraí Então galera, aqui tá o jogo, né A moto tá bem top, só que uma coisa que eles ainda não arrumaram É mostrar o carinha quando tiver nessa câmera aqui Que eu acho que é a câmera terceira pessoa Mostrar o carinha Aí que você vem aqui nas configurações aqui, ó E tem como você colocar a moto ao vlog, normal Aí se você quiser colocar a sirene Tipo, você fazer um papel de policial, pode Tem aqui o jeito de você andar com ela Tipo, com analógico Com seta e analógico Eu gosto só de setas Você coloca aqui a seta Tem uns gráficos, ele tem como você mexer também Aí aqui você, ó Aí aqui tem a moto, né Aqui você coloca a sirene, ó Aqui tem a sirene da moto, né Então, aí aqui tem as câmeras aqui, ó Tem essa câmera aqui que ainda não mostra o corpo Essa câmera de primeira pessoa que tá muito top mesmo Muito top, galera E também aqui temos essa câmera aqui que mostra o painel Como vocês podem ver, ó O painel da moto ali, ó Tá muito top, tá Tá verdadeiro, muito realista Então, olha lá Tá funcionando tudo certinho, ó E aqui, então Vamos voltar aqui pra câmera primeira pessoa Vamos aumentar aqui o volume Olha o barulho dessa moto, galera Tanto que tá top Olha o corte dela Caraca, essa moto tá muito forte Então, vamos voltar aqui, né E tem uma coisa que você pode fazer com ela Ali que tem Você pode, no caso, com todas as motos Mas uma coisa que eu acho que ele deveria colocar Urgente É o negócio pra dar grau Por causa que ainda não tem Não tem como empinar O único jeito de dar grau é assim, ó Chave Aí você entra aqui, ó Na oficina Da oficina que você entra, ó Você entra aqui, ó Aí você tem como você Tem como você colocar aqui, ó Os retrovisores da moto, ó Tem esse primeiro retrovisor aqui, ó Que é meio estranho Esse daqui também é meio estranho Esse daqui é pra J6, aqui, ó Esse daqui também é daorinha Tem esse daqui, mas É, esse daqui ficou muito top nela, ó Aí que tem uns acessórios, ó Você coloca um baúzinho na moto, né Deixa eu voltar aqui pra vocês verem aqui melhor Deixa eu dar rézinha Olha lá, tem como vocês viram o baú ali, ó Você coloca o baú na moto Que é aqui nos acessórios Tem como você colocar um celular ali no guidão Que você vai ver ali no guidão Na hora que eu vou colocar em primeira pessoa de novo Aí vamos voltar aqui Aí aqui os sliders Tem como você colocar um negócio Que eu acho que é pra dar grau Que ele vai adicionar ali embaixo, ali, ó Como vocês podem ver, galera Aí aqui você Aí tem como que você Só isso que tem como fazer aqui A cor aqui, ó A cor ainda não tem como colocar Mas ele vai adicionar Pra mudar as cores Os adesivos também Então vamos sair aqui, né Como eu falei pra vocês Ele no guidão ali, ó No guidão Olha só o celular ali Que top, né, galera Bem top mesmo Então vamos aqui, ó Mostrar o barulho dela pra vocês É um barulho É um barulho bem top mesmo Então vamos pra segunda moto Então, galera Estamos aqui com a CB300 Aliás, as funções dela Que é a mesma da XT600 Aqui na oficina Aí aqui, ó Também é a mesma coisa Não mostra O... O carinho ainda Olha que essa câmera Que tá top também Essa aqui também Olha essa daqui Que mostra o painel ali, ó Tá funcionando tudo certinho Só que o que eu achei estranho Foi o barulho dessa moto Olha só o barulho dela, ó Olha o barulho dela O barulho dessa moto Tá tipo se fosse de uma CGZ, né E olha o corte dela Que estranho O corte dela Tá parecendo um corte de um abis Então... Essa daqui é a moto O painel da moto Tudo ficou bem legal Só que o barulho dela Não ficou tão legal assim Igual das outras Então vamos partir pra terceira moto aqui Então, galera Estamos aqui com a terceira moto Que é a XJ6 Eu deixei ela por último Porque o barulho dela Está muito top mesmo, galera O barulho dela Tá muito top As câmeras dela São iguais das outras Aqui, ó Tem como colocar aqui A primeira pessoa Olha aqui o painel dessa moto Tanto tá top, galera O painel dela Tá funcionando tudo certinho Vamos colocar aqui A primeira pessoa Eu deixei ela por último aqui Porque olha o barulho dela Ficou olhando Tanto tá top Ficou olhando Então, galera O barulho dela Tá muito top mesmo Tá idêntico A da XJ6 mesmo E aqui uma coisa também Que eu achei legal Foi essas As As casas As coisas aqui da cidade Que tá muito Muito idêntico mesmo Olha que tem até os Os Como é que fala? Os concertos aqui do chão O chão dele Tá tão legal Então Tá um jogo muito top mesmo E não se esqueça ainda Não se esqueça De passar no canal do Do Criador do jogo Que tá criando ainda O jogo Lembrando O jogo ainda está em beta Tem até o posto aqui O jogo ainda está em beta Ele ainda vai melhorar Eu acho E tá muito da hora mesmo Galera Então Foi Então Eu tava esquecendo aqui De mostrar o corte dela Olha o corte Dessa moto O que que é isso? Quase estouramos o escape Da moto Então galera É isso Galera Eu sei como que é difícil De acreditar Mas Esse jogo Ele está Sendo baixado Pela playstore ainda Então É só você vir aqui Na playstore Vou mostrar que é verdade Que ele está pela playstore Você entra aqui Aqui na playstore Aí vai entrar aqui Você vem aqui E escreve Roda Livre Brasil Aí você coloca o beta Que ele está em versão beta Está escrito assim O jogo Aí vai aparecer Esse daqui Não Para mim não está carregando ainda Aí carregou Aí você vem aqui Vai ser esse daqui Que a foto dela Vai ter uma moto roxa Você toca aqui E tal É ele mesmo Galera Para vocês verem É ele mesmo É o jogo mesmo Não estou mentindo É só vocês instalarem E se divertirem Ficou muito bom o jogo Então É isso Vai deixando o like Se você gostou do vídeo Inscreva no canal Então Fui